Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a gente tá aqui hoje na Primark Olha o Dinho aí também, tá aqui vendo alguns preços, eita, mas tem coisa, coisinha barata hein Dinho Ó, essa aqui, essa calça aqui, 16 euros Essa calça aqui é uma calça tipo jeans Tem esse chinelo aqui, ó Não sei como é o nome desse negócio, deixa eu ver aqui, é um É, não tem o nome Mas tá 7 euros ele né, esse sapatinho aqui ó, 7 euros Tipo uma sandalinha né, eu vou tá procurando também pra mim um Eu tenho que procurar pra mim um tênis hein, que eu não tenho muito tênis, só tem esse tênis aqui ó, que vocês tão vendo preto, eu tô usando ele pra tudo Eu tenho outro branco lá, mas o branco que eu tenho não tá servindo, porque ele tá criando calo no meu pé Aí por isso que eu tenho que procurar outro, procurar outro tênis pra mim né Ó, camisa social aqui, tem uma gravata aqui também, essa camisa social aqui ó Top demais Basicamente eu tô vim acompanhar os meninos aqui, o Jim e o Ismael também, que eles tão vindo aqui, o Ismael veio comprar e talvez eu compre também Que eu tô precisando né, de um tênisinho, vou comprar o mais baratinho Um tênis mais barato é o que eu quero comprar Tem um casaco aqui gigante, parece que é de pele, não é pele né, é peludinho Aparentemente bem fofinho né, 22 euros, 118 Aqui como é uma loja bem barata Dos valores bem em conta, tem bastante movimento Ah, eu vou mostrar pra vocês aqui o... Deixa eu mostrar meu look aqui ó Meu look aqui total do Brasil tá Eu não comprei nada relacionado a roupa aqui em Portugal, nem uma roupa Já tá com mais de 10 dias que eu tô aqui em Portugal, não comprei nada de roupa, nada de tênis aqui em Portugal não né Talvez eu compre hoje, eu tô querendo comprar hoje no caso Deixa eu mostrar aqui essas calças aqui pra vocês, a galera vai me perguntar depois aí Isso aqui de 10 aqui ó, pra vocês verem Tem isso aqui de 10 aqui, isso aqui de 10 euros essa calça Aí depois também vou querer comprar o... Outra coisa, que é no caso o tênis, eu quero comprar um tênisinho mais barato e tal, tudo mais Aí eu vou... Vou comprar Esse aqui ó, 16, aí eu vou procurar outro mais em conta também Quero um bem molinho, bem flexível também ó Esse aqui 20 Esse aqui 20 não, esse aqui 18 ó, top Pra ir trabalhar, basiquinho ó, top demais Talvez sirva em mim, esse aqui 18 Esse aqui pra você que gosta de chegar chegando ó 16, meio neon Esse aqui são os mais... É loja da... É marca própria da loja parece né, Primark Tem o nome Primark aqui, então é... É, pode ser fabricação própria né, então é... O custo deve ser muito menor então, no caso né Mas aí pra vocês verem aí o... Que é um valor mais baixo né Como vocês podem perceber, tem um conjuntozinho de meia aqui também ó, 7 Conjunto de 7... Cadê? Não, 5 pares de meias 7 euros Esse aqui também é outro conjunto aqui de 7... 5 pares de meias, aí diferenciado o tamanho também Como vocês podem perceber, o tamanho é diferente 8 euros Esse aqui já é meio mais grossa 1, 2, 3, 4, 5 3,50 É... Isso, é uns 5 pares mesmo aqui ó Mas dá pra perceber que é uma meia mais... Mais grossa no caso, essa daqui Vou ver se eu consigo encontrar outros kits Não, esse aqui também é 5 Esse aqui também é 5 Deixa eu mostrar aqui pra vocês desse outro lado Essas aqui ó 5 cuecas, 11 euros 5 também, esse aqui com jeito de 5 Tá... Ah, não tem um preço aqui Esse aqui é aquele tipo, aquele calção aqui 1, 2, 3, 4, 3, quer dizer, 3 aqui Aquele calção que o pessoal usa no Brasil É... Tipo uma cueca, né Coloca cueca e depois coloca esse calçãozinho e tudo mais Aquele lá Tá custando aqui no caso 6 Esse aqui tá 6 Esse aqui é um conjunto infantil Acho que sim, um conjunto infantil Deixa eu ver É, acho que é aí mesmo E aí, Din, já comprou alguma coisa aí, moça? Eu não comprei nada ainda Só tô... Tô olhando Gravando vídeo É... Fazendo gracinha E esse é o nome do teu canal Pra depois a galera pesquisar lá também Canal Mundo Curioso É... Eu falava sobre curiosidade Mas como agora eu tô aqui em Portugal Não tenho muito tempo Então não dá pra ficar gravando curiosidade Porque dá trabalho demais Então eu gravo sobre Portugal também E aí, isso aqui é um conjunto de regata? Já... Certinho Já? Não acredito, moça Deu certinho, olha aí Olha a calça aí 10 euros, rapaziada Deu certo nele A gente foi na loja mais cara E não tinha o tamanho certo Aí, tá vendo? Eu vi o carro e Deus é bom Pode ir lá, moça Isso aqui é uma... 3 regatas, moça Por 9 Mas isso aqui é tipo segunda pele, né não? Olha lá, pecão Não é nada 6 euros, 3 Tem um lugar que tem assim Tipo 3 regatas aqui Por 9 euros Tem uma branca aqui É mesmo, você vai ter que beber água Vamos lá Samuel, nós vamos achar um lugar pra ele beber água Beber água? É Eu ainda vou procurar aqui Você vai procurar? Não Então, eu vou... Eu vou... No caso eu vou procurar... Nós vamos agora? Nós vamos agora que eu tenho que voltar depois pra mim Pra comprar um negócio pra mim Quando a gente volta? É isso Depois a gente volta aqui de novo, rapaziada Eu vou procurar o outro negócio que eu tenho que comprar aqui e tudo mais Eu vou comprar um... Um tênis pra mim E aqui tem mais baratinho Então, eu vou pegar o embalo aí E pegar também O tênis, beleza? E é isso Depois a continuação desse vídeo Quando eu vim e voltar aqui Pra comprar o tênis A gente vai perguntar aqui que horas E vai fechar pra... Ó, conjunto infantil aqui, ó 2 euros Depois eu volto aqui com vocês Quando eu for comprar o meu tênis Beleza? E é isso Primeiro vlog aqui na loja da Prismark Prismark Tamo junto Forte abraço É nóis E fui, rapaziada